Foi por volta das 7 horas e 30 minutos da manhã desta quarta-feira. A moto Twister, placa de Pato Branco, era conduzida por Marcelo Borges e foi atingida por este Voyage, também de Pato Branco. Marcelo necessitou de atendimento dos socorristas, que se deslocaram com duas ambulâncias. A vítima teria sofrido apenas ferimentos leves. O acidente ocorreu num asfalto rural, próximo da comunidade de Bela Vista.